E complementando aqui a pauta do bloco anterior, o Arthur Lira, presidente da Câmara, acaba de publicar um tweet ali na rede social sobre o ato do deputado Nicolas Ferreira. Abro aspas, o plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nicolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje. A todas e todos que se sentiram ofendidas e ofendidos, minha solidariedade. Fecho aspas. É só destacar que o Arthur Lira falou minha reprimenda. A gente estava até no intervalo aqui discutindo, mas vai ser só reprimenda, etc. Bom, o Arthur Lira deu a reprimenda dele. Isso não impede, evidentemente, iniciativas dentro do Congresso Nacional para uma punição eventualmente maior.